Antes do surgimento da humanidade, quais tipos de monstros habitavam os mares da Terra? Certamente o gigantesco tubarão megalodonte e os monstros mais antigos como os plesiosauros e seus companheiros seriam as respostas mais citadas. Olá a todos! É claro que tudo isso está correto, mas existem muitos outros tipos de fósseis de monstros aquáticos. Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos apresentar criaturas que habitavam os mares muito antes da existência da humanidade, dos megalodontes e dos plesiosauros. Então, vamos começar! Titaníquites Desde a famosa explosão cambriana, quando uma grande quantidade de vida marinha surgiu, até a extinção no período permiano, que abriu espaço para os dinossauros, esse período é conhecido pelos cientistas como Era Paleozoica. A Era Paleozoica é composta por seis períodos geológicos e abrange um total de quase 300 milhões de anos. Na primeira metade da Era Paleozoica, organismos multicelulares altamente desenvolvidos habitavam apenas os oceanos, com gigantescas criaturas invertebradas dominando inicialmente e sendo sucedidos por peixes igualmente enormes. A maioria dos personagens principais do nosso vídeo de hoje viveu nessa Era Paleozoica. O Titaníquites também era um peixe da Era Paleozoica. O Titaníquites viveu durante o final do período devoniano, há cerca de 360 milhões de anos, habitando as profundezas dos mares do Hemisfério Norte. O tamanho do Titaníquites era impressionante, com algumas espécies alcançando até 7 metros e meio de comprimento, mas talvez fosse ainda maior. Esse peixe monstruoso pertencia à classe conhecida como Placodermo, que tinha um corpo coberto por uma armadura espessa, da cabeça à cauda. Além disso, sua boca era gigantesca e se locomovia utilizando suas poderosas nadadeiras. Embora sua aparência seja assustadora, esse tanque do final do período devoniano aparentemente ocupava o nicho das baleias barbadas e não dos tubarões. Em outras palavras, ao invés de caçar presas grandes, ele se alimentava de plâncton filtrado da água. No entanto, se você pudesse viajar no tempo para o período devoniano, não recomendaria brincar com o Titaníquites. Um golpe da sua cauda ou nadadeira seria fatal. Além disso, assim como outros seres vivos da mesma época, o Titaníquites não era muito inteligente e poderia reagir agressivamente a tudo o que não entendesse, o considerando uma ameaça potencial e atacando de forma preventiva. Em resumo, é melhor manter distância dessas criaturas. Diníquites Vamos apresentar mais uma espécie de peixe monstruoso do período devoniano. Trata-se do Diníquites, um peixe gigante. Ele tinha vários metros de comprimento e era coberto por uma armadura. Fósseis desse peixe foram encontrados no estado de Ohio, nos Estados Unidos, que naquela época era um fundo de mar. Porém, o habitat desse peixe poderia ter sido muito mais amplo. Ao contrário do Titaníquites, o Diníquites se alimentava de presas consideravelmente grandes. Segundo cientistas, o Diníquites era um predador de topo, ocupando o topo da cadeia alimentar do bioma a qual pertencia. Provavelmente, a mandíbula poderosa do Diníquites era capaz de morder através da armadura de peixes como o Titaníquites e outros placodermes. O Diníquites e várias outras espécies de grandes predadores pertenciam a uma ordem chamada Arfrodira, que mencionamos anteriormente como um dos grupos de placodermos. Esses peixes da ordem Arfrodira não tinham rivais à altura e aterrorizavam os mares do período devoniano. Heterosteus Enquanto o Diníquites dominava exclusivamente os mares do Hemisfério Oeste durante o período devoniano, o rei do Hemisfério Leste era o seu parente, o Heterosteus, também pertencente à ordem Afrodira. Os fósseis do Heterosteus foram inicialmente encontrados na Estônia, mas posteriormente foram descobertos por pesquisadores em locais como Alemanha, arquipélago de Svalbard e Groenlândia. O Heterosteus tinha um comprimento de mais de 6 metros e sua armadura tinha uma largura de mais de 1 metro. O interessante é que o primeiro descobridor do Heterosteus classificou erroneamente o peixe como uma tartaruga devido à sua armadura, e os pesquisadores só descobriram a verdade posteriormente. Esse peixe, que pode ser chamado de tanque dos peixes primitivos, conseguia alcançar qualquer presa e triturá-la com sua mandíbula poderosa. Além disso, sem dúvida alguma, os ataques com sua cauda e nadadeiras eram extremamente perigosos. Apenas os tubarões eram capazes de competir de igual para igual com os peixes da ordem Afrodira e, eventualmente, o Asfrodira perderam seu lugar no topo da cadeia alimentar para os tubarões. O período seguinte ao Devoniano, o Carbonífero, foi a era dourada dos tubarões, mas os peixes da ordem Afrodira quase foram extintos. No entanto, os tubarões conseguiram dominar porque eram nadadores rápidos e podiam alcançar suas presas mais rapidamente do que o Heterosteus e o Dinictis. Em outras palavras, os tubarões praticamente levaram seus rivais à inanição, ou seja, à fome crônica, roubando suas bases de alimentação. Se os peixes da ordem Afrodira tivessem lutado de igual para igual, talvez pudessem ter vencido os tubarões. Afinal, não é tão fácil assim romper aquela armadura. Malsônia Em 1938, Marjorie Cartner-Lymner, uma curadora do museu em East London, na África do Sul, descobriu um peixe raro entre os peixes trazidos pelos pescadores. Os pesquisadores examinaram o peixe e ficaram chocados. Era um peixe do grupo Coelacantiformes, que se pensava estar extinto há muito tempo. Esse peixe foi chamado de Celacanto e é considerado uma das espécies de peixes mais antigas ainda existentes, sendo chamado de fóssil vivo. Atualmente, o Celacanto é um peixe bastante grande, podendo chegar até 2 metros de comprimento quando completamente desenvolvido. No entanto, em comparação com algumas de suas espécies relacionadas, que habitavam os mares pré-históricos, o Celacanto é apenas um pequeno peixe. Por exemplo, o Malsônia, que habitava os mares durante o período médio do Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos, poderia atingir um comprimento de até 6 metros. Ao contrário do Celacanto atual, que habita as profundezas do oceano, o Malsônia preferia habitats de água doce, como estuários e grandes lagos, além de áreas com água ligeiramente salobra. De acordo com algumas teorias, o Malsônia engolia suas presas inteiras, em vez de mastigá-las. Encontrar o Malsônia faminto não seria um final muito feliz para as criaturas que cruzassem seu caminho. Cretoxirina Durante o período Cretáceo, houve um curto período de cerca de 20 milhões de anos, conhecido como tempo de intervalo. Nessa época, as espécies de plesiosauros de porte grande e pescoço curto, pertencentes à família Plisauridae, estavam praticamente extintas. Em seu lugar, surgiram gigantescos mosassauros, embora sua presença não fosse tão abundante naquela época e ainda não tivessem atingido o tamanho gigantesco de espécies como o Tilosauro. Durante esse período de cerca de 20 milhões de anos do tempo de intervalo, gigantescos tubarões, como o Leptotirax, o Cardabiodon e o Cretoxirina, dominaram os mares. O Cretoxirina poderia atingir um tamanho de aproximadamente 8 a 9 metros. Pesquisadores descobriram fósseis desse peixe em várias partes do mundo, incluindo Kansas, Cazaquistão, Bacia Hidrográfica do Rio Volga e Austrália. Devido à ampla distribuição dos locais onde o Cretoxirina foi descoberto, os paleontólogos de todo o mundo não perceberam imediatamente que, embora todos os fósseis não pertencessem à mesma espécie de peixe, pelo menos eram espécies relacionadas do mesmo gênero. O Cretoxirina era extremamente grande, forte e possuía dentes afiados, embora esses dentes não fossem muito adequados para morder presas. Por esse motivo, muitas pessoas acreditavam que o Cretoxirina preferia engolir suas presas inteiras, mas também houve exceções. As presas do Cretoxirina incluíam tartarugas, outros peixes e répteis aquáticos. Em outras palavras, ele se alimentava da maioria das criaturas marinhas, incluindo algumas de pote considerável. Dancalasteusterele Agora, para encerrar nossa matéria de hoje sobre os maiores e mais perigosos peixes, excluindo o megalodonte, gostaríamos de falar sobre o que pode ser considerado o mais imenso e temível de todos. Estamos falando do Dancalasteusterele, uma criatura temível dos mares do período devoniano. Assim como as outras espécies mencionadas anteriormente, esse peixe também fazia parte da família dos placodermos. Os pesquisadores não têm uma resposta definitiva sobre o tamanho que o Dancalasteusterele poderia atingir quando totalmente crescido. Existem espécimes conhecidos com cerca de 10 metros de comprimento, mas, já quando com estimativas de alguns pesquisadores, isso não seria o tamanho máximo e, teoricamente, o Dancalasteusterele poderia ter ultrapassado os 20 metros de comprimento. Se isso for verdade, o Dancalasteusterele seria uma das maiores criaturas marinhas que já habitaram a Terra. Acredita-se que a mordida do Dancalasteusterele superasse a dos crocodilos atuais em força. E seu corpo era protegido por uma armadura resistente, proporcionando defesa contra predadores. Embora não fosse tão ágil quanto os elegantes tubarões, ele conseguia perseguir suas presas em alta velocidade devido às suas grandes nadadeiras. O Dancalasteusterele habitava principalmente o Hemisfério Norte, e seus fósseis são frequentemente encontrados nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, é possível que o Dancalasteusterele tenha habitado várias regiões ao redor do mundo. Bom pessoal, esse vídeo está chegando ao fim. Agradeço a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. E se gostou, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. A quantidade de curtidas nos ajudará a compreender seus interesses e servirá como base um termômetro para selecionarmos temas para futuros vídeos. Agora é hora de nos despedirmos aqui do nosso canal. Um forte abraço e em breve nos veremos novamente aqui no canal Pipa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.